A Polícia Federal fez hoje, sexta-feira, duas operações no interior de São Paulo para desarticular uma quadrilha especializada em fraudar contas de beneficiários do auxílio emergencial. O valor desviado por essa quadrilha passa de meio milhão de reais. A Manuela Niklevics acompanha as informações sobre essas operações e vai nos contar, Manuela, quantas pessoas foram presas até agora. Bom dia. Oi, Colombo. Bom dia para você, bom dia também para todos que estão nos acompanhando. Foram cumpridos pelo menos um mandado de prisão preventiva e um mandado de prisão temporária. É importante a gente reforçar que foram duas operações da Polícia Federal que foram deflagradas de forma simultânea, ambas no interior aqui de São Paulo. A primeira delas foi chamada então de Operação Lóter, foi deflagrada em Campinas. Tivemos o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão nesta operação e também um mandado de prisão temporária. Foi constatado que esta organização criminosa contava com a participação de aproximadamente oito pessoas que se utilizavam de programas de computadores, da internet, para invadir a conta destes beneficiários e conseguiam fazer a transferência do valor para suas próprias contas através de pagamento de boletos falsos gerados também na internet. De acordo com o levantamento da Polícia Federal, o prejuízo gira em torno de 135 mil reais, o que indica então que pelo menos 255 famílias foram prejudicadas. A segunda operação foi chamada de Operação Lóter, foi deflagrada em Sorocaba. Foram cumpridos também oito mandados de busca e apreensão e dessa vez um mandado de prisão preventiva contra um indivíduo que fraudou aí pelo menos 170 auxílios emergenciais. Neste caso, a gente está falando ainda da rodada de pagamento do auxílio emergencial do ano passado, de 2020. Então, o montante deste prejuízo gira em torno de 435 mil reais. A Polícia Federal aqui de São Paulo vai fazer em instantes uma coletiva de imprensa para detalhar um pouco mais aí esta operação, mas já foi informado também que as pessoas envolvidas nesta organização podem pegar uma pena de até 30 anos. Volto com vocês. Tchau.